Música Antes que eu me esqueça, você está bebendo água? Nós estamos passando pelo inverno. O verão, a nossa boca pede por água, né? Mas no inverno, dificilmente a pessoa sente vontade de beber água. Passa-se o dia tranquilo sem beber água. Ela não faça isso. Mesmo que você tenha alguma coisa que você não possa beber muita água, mas tome um pouquinho para hidratar, porque faz bem para você, para a sua saúde. A água faz muito bem. Meu nome é Eliane, quem grava para mim é Ivoneide. Olá, pessoal. E esse é o começo de mais um vídeo. Glória a Deus. Mas vai ser nosso vídeo de domingo, para alegrar a sua vida, seus dias aí. Elize Abu, ela adora vídeo de domingo, né? É, eu conversei com ela hoje de manhã. Ela e outras pessoas também. E ela disse, Elize Abu, gente, mora no Japão. Ela disse que está meia com medo por causa dos furacão. É furacão que ela falou, meu Deus, ou é terremoto? Acho que é terremoto. Está quase mesmo. A Bisa, juntando milhas. Olha, pelo menos tu vai dar risada com as doidices da Bisa. Né? Olha, gente. Deixa eu dizer a vocês. Eu comprei umas coisas hoje. Umas no canto e outras no outro. A gente comprou também um pacote de arroz e dois macarrões. Mas o macarrão já está lá dentro, eu não quis trazer para cá, né? Compramos flocão, que eu amanheci o dia hoje. Não quero comer flocão. Aquele dia com a vontade de comer cuscuz, né? E aí eu disse, cuscuz. E tinha cuscuz? Não tinha. Mas... Agora tem, né? Olha, gente, a casa do nordestino, sem massa de cuscuz, isso não existe não, viu, gente? Aí, esses dias, eu fui na casa de quem? Da Lu. Ah, é, da Lu. Lu, um beijo, minha filha. Saudade de você. A gente foi na casa da Lu, né? A irmã da Ivoneide. E ela não tinha essa. Ela disse, eu tenho essa aqui. Serve? Eu digo, mas menina, serve sim. E fiz o cuscuz e fiz a farofa. Quem lembra? Se você não lembra, vai lá no vídeo. Conhecendo a família da Ivoneide. Ou indo. Indo na casa da família da Ivoneide. Gente, é uma coisa assim. Aí eu disse, olha, Ivoneide, eu tô com vontade de comer os cus de milharina com leite. É um pouquinho diferente, eu expliquei lá. Quando você faz com a milharina, você não precisa ficar muito tempo. Esperando hidratar, né? É, hidratando não. Você já pode preparar e botar na panela. Aí também, eu pedi pra meu marido comprar um saquinho de feijão preto. Por quê? Porque... Pô, meu filho, não derruba não. Porque eu quero fazer uma feijoadazinha. Ézinha mesmo, sabe? Pequena. Farinha de trigo. Compramos três arafongas. Três farinhas arafongas. É três? É. Porque nós já tá com a lata ali. E sempre quando eu fiz o bolo, né, de fubácio, a lata quase acabada. Quase vazia. Eu me lembrei, Ivoneide, nós também compramos ontem. Dois pacotes de bombril e duas garrafas de óleo. Ia ter gente. Ia ter gente. Nós tava sem. Glória a Deus, né? Aí também, eu comprei uma mistura. Deus preparou ali um dinheirinho. Glória a Deus. E eu comprei essa mistura que eu vou pôr no potinho. Nos potinhos. Eu, no meu pensamento, era pra eu ter comprado frango também. Eu pedi dois frangos. Nem queria os três. Era o que eu me esmafada, eu comprei três. Mas eu sabia que o dinheiro era pouco e eu já tinha gastado comprando essas outras coisas também. Desde ontem que eu gasto, eu disse, me dê dois frangos. Mas aí eu falei pro menino. Dois frangos pequenos. Eu disse, eu quero dois frangos pequenos e molinhos. Você tá congelado, né? Porque é que não tivesse pedra de gelo, né? Quando ele... Ele disse pra mim que o quilo tava nove. Tá bom. Quando o pesou, eu disse, quanto deu minhas coisas? Quando ele disse que só o frango deu sessenta e oito e pouco, eu disse, dois frangos, eu fico sessenta e oito. Eu disse, não, quero não. Pode ter esse frango. Deve ser congelado, aí pesa o gelo, né? Eu falei, esse frango tá congelado, né? Olha, duas coisas de linguiça. Que é pra servir toda a feijoada. Na nossa mini feijoada, né? Negócio duro. Costelinha esse? É. Ah, é da bandejinha. Sim, eu pedi da bandejinha. Costelinha. Pezinho. Olha. Dois gomuzinhos de linguiça. Agora eu tô achando que essa linguiça é tão grossa, né? Olha que grossona. Outra costelinha. Orelha. Ainda falei pra ele, não bote orelha com focinho. É que eu tenho... Bom, gente, quando eu olho pro focinho, me dá uma gastura. Tem gente que gosta do focinho. Não gosta mesmo? Do focinho. Mas se eu virar uma concha e aparecer os dois buracos. Da venta do porco. Eu perco totalmente a vontade de comer a feijoada. Como eu não tinha charque, eu comprei essa, né? Vocês sabem que eu gosto de eu mesmo fazer. Mas eu comprei essa, certo, gente? Porque é de última hora, né? Que eu queria fazer as minhas coisas. Aqui... Aqui é aquela bichinha... Bisteca. Bisteca, né? Parece que as bisteca deu... Vem aqui, Ivone. 28,76. Então... Quanto deu isso aqui tudo, Ivone? Foi 211? Quase 211. 210. Pega isso. 210. 28,76. Deu pra ver, né? Deu. Então, isso aqui não teve nada. Isso aqui é um abofo. Essas são outras. É de outro mercado, viu? Aquelas coisas ali, ó. É de outro mercado. Inclusive óleo. Um papel higiênico. Ah, é verdade. O papel higiênico. Tenho esquecido disso. Nós compramos um pacote de papel higiênico. É muito ruim comprar coisa picada. Mas? Mas... Ah, mas por que você não junta o dinheiro pra comprar tudo? Porque não é assim, gente. Acabou, a gente tem que comprar. Dá pra esperar, né? Eu não posso ficar... Uma semana todinha sem o maçã de cuscuz. Uma semana todinha sem papel higiênico. Certo. Como é que eu vou... É... Nem o sabonco tem, né? Nós não guardamos o sabonco daquele mesmo. Né? E outra coisa. Farinha de trigo. Se alguém me pede um bolo. Eu vou esperar pra semana que vem. Ou sei lá quando. Quando aparecer dinheiro. Não dá. Nossa maior vontade. Seria de fazer uma compra fechada. Uma compra fechada. Com certeza. Mas por enquanto... Eu não perdi essa esperança. Nem eu. Continuamos orando. O meu Redentor vive. Glória a Deus. Mas se ele quer que seja assim... Que ele vai provando... Provendo, né? É provendo, né? Que fala, né? E provando minha fé. Então, eu dou graças a Deus, né? Glória a Deus. Só isso. Eu dou graças a Deus. Agora, gente. Eu vou separar essas carninhas. Essas aqui eu vou botar na água. Porque ainda hoje eu vou fazer essa feijoada. Não vou dizer a vocês que eu vou mostrar tintinho por tintinho. Pouquinho, né? Primeiro que não vale a pena. Já tem uns dias aí que eu fiz, né? Mas eu vou... O que der pra mostrar, eu mostro. Tá bom? Ó, gente. Essas aqui... São as bandejinhas... De costelinha. Essas costelinhas... Elas têm um sal... Avantajado, se vocês me entendem. Mais do que as outras... Carne. Elas só perdem pro pé de porco. Aí, aqui, eu cubro de água. Quando for mais tarde, eu troco do... Era pra ter feito isso mais cedo. Mas não tive tempo, gente. Não deu. Tem dia que não dá. Aí, eu vou... Jogo essa água, ponho outra... E já vou pôr pra ferver. Essa aqui eu fervo três vezes. E o pé de porco também. Depois de fervido três vezes, eu ponho pra cozinhar junto. Essa aqui eu ainda dou uma cozinha de dez a quinze minutos. A pressão, né? Sim. Aí, depois eu boto tudo pra cozinhar. Pézinho de porco... Também, meu povo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu vendia feijoada, o povo dizia assim. Só não boto pé de porco, rabo... O que era mais que o povo dizia, meu Deus? O rei, não sei de quem, não sei o que. Após, se não tiver pé de porco no meu prato, já não teve feijoada. Ela que dá mais sabor, né? Na feijoada. É. Se você não fizer isso aqui, e nem costelinha, não tem sabor de feijoada. Eu já vi feijoada só com... Linguiça. Com linguiça. Olha, pronto. Aqui nós vamos botar água. Pela metade, mas tá. Joga a água fora e dá uma três fervidas. E arrocha fogo. Essa é a orelha. Certo? Ó. Essa aqui dá um sabor. Porque tem uma gordurinha, mas não é muita. Assim. Olha. Certo, gente? Olha aqui, ó. Agora vai lá pra água também. Depois a gente fez pra eu cozinhar tudo. Gente, essa carne, por incrível que pareça, tá cheirosa. Ô, Glória, né? Tá cheirosa. E, se eu não me engano, ela não foi cara. Na maioria das vezes não tá, né? Não, não foi cara. Eu vou olhar na estante. Essa aqui é carne do mercado mesmo. É carne que é feita lá. Sabe? Olha aí, ó. Eu vou botar na nossa feijoadinha. Essa feijoada, gente. O que sobrar, claro que vai sobrar. Eu vou congelar. Que a gente fica comendo. É tão bom você só preparar, tipo assim, o arroz e uma verdura, uma coisa. E ter ali o feijão. Já tô cortando a linguiça, gente. Porque mais tarde, eu ainda tenho que cortar os temperos, né? Pra feijoada. E aí, a linguiçinha já tá cortada. Eu já ponho tudo no fogo junto de uma vez. Cada uma pessoa faz suas coisas de um jeito. Eu, é assim que eu faço minha feijoada. Eu coloco tudo pra cozinhar de uma vez. O feijão preto junto com todas as... As carnes, né? As carnes, tudo, tudo, tudo. Primeiro é de sal, é claro, né? Eu não tô doida. Vou botar tanto sal. Gente, eu tô emalando aqui a mistura. Isso é bisteca. Eu dividi assim pra poder dar. Aqui tem duas, são enormes, mas dá pra gente dividir. E aqui são três. Amanhã meu marido vai... Vai comprar um peixinho pra mim. Vai comprar um peixinho. E eu vou ver se ele compra frango resfriado lá. Porque eu... Gente, vocês vão concordar comigo? Pagar pelo gelo. Eu vou pagar gelo. Me poupe. Não é verdade? Ô, gente. Olha, o outro mês... Eu comprei frango... Resfriado. Não tem mais essa. Sim. Resfriado, né? Aí, gente. Parece que foi 26 ou 27 a vasilha, né? Eu vou botar um pedaço desse aqui. De... A cada um pacote de frango. Aí, agora eu vou pagar 68, quase 40 reais. O frango, ou seja, nas pedras de gelo? Não. Não pago não, gente. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Olha aí, ó. Três bandejas de... Bisteca. Eu não vou ficar sem comprar frango, porque quando eu compro, quando eu faço... Vocês sabem que o frango, eu faço com cuscuz, eu faço ele com polenta. Eu compro pra falar... Porém, tem que comprar mais fubá, né? Olha aí, ó. Outra coisa, tem que comprar. Mais fubá é barato. Deixa eu fechar essa lata direita, sabe? Olha. Fechou. Tá vendo? Eu nem vou pôr etiqueta, porque... Esses negócios aí e a carne, eu vou deixar na parte de cima. Mas quando vier, o Jorge vai encontrar no mercado lá o frango. Comprar um, dois frangos coisados, estilhados. E um pouquinho de peixe pra gente. Pronto. Falei pra vocês no outro vídeo. Que vocês não limpe a carne de vocês pra jogar fora. Porque é a parte que... Desses lengaizinhos, né? Essa gordurinha que faz a sua carne ficar saborosa. Ó, aqui embaixo é só carne e osso também, né? É... Vamos pôr assim. Porque eu mesmo, eu sou uma pessoa, se eu abrir uma panela e ela tiver com aquela carne bem... Esse osso não vai caber aqui? É? É isso? Tá me dizendo? Deixa eu tentar pôr ele aqui embaixo. Somente carne maciça. Quem tiver, não esconda de mim, não. Eu não gosto não, de reitinho. Botinho. Certo? Botinho abençoado, né, Luiz? É. Botinho abençoado. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Olha aí, ó. Certo? Agora eu vou cortar essa outra. Eu tinha dito que eu não ia mostrar mais pra vocês. Cortando carne, pra não ficar chato. Mas, gente, eu não sei. Vocês me incentivam quando vocês dizem que se agrada vendo eu fazendo as coisas? Né? Ontem mesmo eu falei com a irmã Matilde. Quem lembra da irmã Matilde, gente? De Biúna, né? De Biúna. E a gente foi lá, no sítio, lá da casa dela, que tinha duas pessoas de cadeira de rodas. Vocês lembram? Pois é, irmã Matilde. Eu falo com ela de vez em quando. Não é sempre, mas, de vez em quando eu falo. Olha aí. Mais uma gamelinha. Dizem, esse mês a senhora não vai fazer a charque? Não. Hoje, como é? Agora, eu não vou fazer. Mas, eu ainda vou comprar uma peça pra eu fazer. Ou, vou comprar essa aí que eu... Essa charque que eu achei lá. Pra pôr no feijão. Depois eu vejo. Essa aqui eu vou deixar pra gente ir comendo, sabe, gente? E fazendo. Oi, pessoal. Eu tô numa preguiça. Tô chovendo aí onde vocês moram? Ah, é, gente? Eu esqueci de dizer a vocês. Aqui tá uma chuva. Tá chovendo, viu, gente? Quando eu fiquei sabendo que ia chover, aí eu disse, né, minha neta? Minha bisneta. Diz que vem passar o dia aqui amanhã, mas eu. Bom, se ela não vier, quem vai perder elas? Pois é, né? Não é verdade, gente? Eu tô daquele tipo. Sabe? Se não vier, quem perde é quem não vier. Por quê? Não tô batendo papo, mas eu mesmo não encontrei ainda ninguém onde eu vá que me receba bem como eu recebo os outros. É verdade, viu, gente? Certo? Então? Só chegar e já almoçar, né, bis? Quem não vier pra minha casa é quem perde. Vocês estão comigo? Olha aqui. Ai. Começou já com o seu navio. Isso me dá agonia. Essa foi minha mistura. Custou 210 reais. Aí eu vou comprar o frango. O frango, os dois franguinhos e... Peixinho, né? O peixinho e digo a vocês quanto foi. Certo, gente? Tá aí, olha. Maravilha de Deus. Certo? E do mês passado, eu tenho uma porçãozinha de frango e uma porção de carne moída ainda, né? Isso. Aí eu vou deixar num cantinho assim pra gente fazer logo ou na porta da geladeira. Na porta do freezer. É, na porta do freezer. Que a gente já faz logo, né? Pessoal, vou começar a fazer a feijoada. Eu disse que nem ia mostrar nada, né? Mas eu sou dessa. É força do hábito, né? É que eu quero ler o nome de algumas pessoas que eu peguei ontem ou foi anteontem e terminei não falando. Eu vou usar aqui um temperinho. Eu não costumo fazer isso numa feijoada. Mas senti vontade de fazer. Ó, isso aqui é ali. É que eu venho com mais tempero. Hoje É o início, né? É, é o início. Ela vai cozinhar e já vai agostar um pouco, né? A vizinhança. O cheiro, né? Com o cheiro, né? Que é muito bom. Isso aqui eu tô vendo. Vou pôr um pouquinho, sabe gente? Pra cozinhar, que fica gostoso. Essa é a jabá. A chá. As orelhas. A costelinha. A linguiça. Menino, tá ficando é muita coisa, né? Glória a Deus. Aquele de feijão. Feijão ápio dependente. Deixa eu pegar. Aqui os pés. Da poica. Do poico. Vou colocar, gente. Perder. Aí, quando ele ferveu três vezes. E só tirou. Pelo menos nessa água que eu experimentei aqui. Somente sal, né? Não tinha. Sal. Cuido. Tá mais água. Vou cozinhar. E... Terminar essa parte. Segunda-feira. Aí vocês vão acompanhar. Como ficou. O que mais acompanhou. Quem veio aqui com o meu. Certo, meu povo? Olha aí. Olha aí. Essa panela, ela é bem grande. É a maior que eu tenho. Mas, depois de cozido, ela vai diminuir mais um pouco. Aí passa pra outra panela, né? Aí a gente passa pra uma menor. Vai ser bastante espaço pra cozinhar. A gente tem um horrível cozinhar numa panela apertadinha, né? Olha. Agora eu quero ler. Tem umas mensagens aqui. A Janilde Ferreira. É... No vídeo da oração. Só como eu tirei o print, eu vou falar de todo mundo que eu sei que vocês também assistem, né? Esse vídeo aí no domingo. Ela pede oração. Deixa eu ver quem é mais. Rosia. Costureira. Ela pede pra eu tomar um chá. O chá da casca do tronco da mangueia. Que diz que... É bom pra asma. Nossa, interessante, né? É. Rosia Amaral, ali assistindo, falou boa noite. É Dilma Almeida. Ela disse, boa noite. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pela graça recebida por ter conseguido minha aposentadoria. Ô, glória. Glória a Deus, né? Nossa amiga Graça Regina, do Rio de Janeiro. Deus fala, Deus abençoe. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Acho que acabou, gente. Era só isso. Teve uma pessoa aqui que disse que eu fiz o banquete com sabores, né? Foi num vídeo. Almocinho simples e gostoso. Disse Luzia Centeno. Certo? Então é isso aí. Ó, um beijo a todos. Bom domingo. Vou ver se assim que eu chegar da igreja eu solto esse vídeo pra vocês assistirem. Esse foi o meu vídeo onde eu, minha mistura custou R$210,00. É, eu já escrevi ali pro Jorge trazer dois frangos de um pequeno, um pedacinho de bacon e um pouco de peixe. Dois quilos de pescada. Não é filé, não. Eu gosto da pescada mesmo, aproveitar e comer com arroz e feijão. Tá bom, meu povo? Olha, não troquei o pano. Vou trocar já que eu tô aqui, né? Tirar o de Renata. Colocar um outro aqui. Esse é... Fala do meu pet. É da irmã de... de Santa Catarina, né? Então vamos pôr aqui, tá bom? E um beijo a todos vocês.